Olá, pessoal do Fé Sebastião. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, como é que vocês estão? Pessoal, nós vamos continuar com a nossa aula de ensino religioso com o tema de hoje, linguagem e identidade religiosa. Nós temos esses desenhos, gestos, imagens, pinturas, que são silêncios, cronitos e tantos outros elementos que são componentes de diferentes linguagens humanas. No âmbito sociocultural, a linguagem é uma forma de comunicação e, ao mesmo tempo, uma expressão da identidade de uma pessoa, de um grupo, de uma nação, de uma religião, enfim, de quem se comunica por meio de tal linguagem. Nesse aspecto, a linguagem pode ser definida como conceitual ou simbólica. A linguagem conceitual é a que tem um certo poder científico, crítico e comprovante dos fenômenos com os quais nós temos. Já a linguagem simbólica é até a língua estética, em que comoda o coração, promove mudanças e nos move em direção às ações concretas, tomadas entre todas as decisões e as ações. Assim, falar de identidade religiosa é tratar de uma forma de uma expressão e de uma linguagem. Dessa forma, por mais que as religiões se refiram à dimensão do sagrado, no domingo, por mais que essa dimensão possa ser considerada como característica humana, as formas de se falar e viver num ponto, a experiência de Deus variam ao longo do tempo, na esfera das mudanças da linguagem e da cultura que fala do Pai. Podemos dizer que o que define o pensário religioso é a linguagem através da qual o espírito comunica suas ideias e sentimentos, usando a fala, a escrita e outros meios de conversão. E por falar de linguagem, são tantas as linguagens. Na vida cotidiana, conforme o linguista, o ser humano usa dois tipos de linguagem. A linguagem verbal, que é a que expressa a fala, escrita, por exemplo, tudo que estiver escrito, jornal, linguista, no diálogo, linguagem verbal. E a linguagem não-vermal, que é a que faz os livros de imagem, os desenhos. Nós também temos a linguagem corporal, que é considerada um tipo de linguagem não-verbal, pois, detectar-se o movimento, pode transmitir alguma mensagem. E há também a linguagem mística, que é o uso de linguagem verbal e a não-verbal ao mesmo tempo, por exemplo, na história humana. Isso aí vocês já viram na aula do português. Então, é importante lembrar que a linguagem está sempre associada a um contexto social, ou seja, a onda que é ligada em específico contexto que a linguagem é produzida. Exemplos de linguagem devido ao contexto. Quando eu falo em uma linguagem de acordo com o contexto, se eu estou em um ambiente mais formal, eu vou usar uma linguagem mais formal. Se eu estou em um ambiente com meus colegas, eu vou usar uma linguagem copiliana, uma linguagem mais informal. Então, nós temos a linguagem formal, que existe o uso da linguagem padrão, como a conversa, a reunião, o discurso, etc. Já a linguagem formal é aquela que a gente usa nos nossos colegas, quando entra as gírias, o regionalismo. E também tem a terceira, aquela linguagem artificial, que a criada vai servir a um fim específico, como na lógica, na matemática, a linguagem dos computadores, dos rituais religiosos, por exemplo, é uma linguagem artificial. E como se posiciona a linguagem religiosa? Já a linguagem religiosa, ela situa-se no espaço do universo do simbólico. No universo do simbólico, não figura-se a possibilidade de desvelar uma realidade que está incomberta ou escondida, inatingida pelos seus filhos. Sabemos que é por meio do símbolo que uma realidade escondida, que chama amor de mistério, se manifesta e se faz presente. O fenômeno que se manifesta em uma linguagem religiosa é entendido por hierofonia, que Mircea Elíade, em O Sagrado e Nofã, define como a essência das religiões, que é usada como um álbum sagrado que nos manifesta. Nesse sentido, a hierofonia é a manifestação do mistério, a experiência e a comunicação de uma linguagem religiosa, provocando nas pessoas dois tipos de sentimento, fascinação e referência diante do sagrado. O símbolo torna-se uma linguagem quando possibilita uma forma de comunicação entre a realidade do ser humano e a experiência religiosa. É nesse processo de identificação símbolo e imagem que se dá identidade religiosa. De fato, o símbolo pode ser compreendido como uma lente de aumento que permite ver algo que, sem esse recurso, não se veria. Uma linguagem que expressa o que está velado, o externo. É nesse sentido que pessoas e grupos só podem representar a própria identidade religiosa usando algum tipo de linguagem. Podemos, então, dizer que é possível expressar uma identidade religiosa até onde as linguagens diferentes pessoas, ainda que, de modo precário, captar o mistério, a hierofonia como revelação transcendente, a revelação de Deus. E quando falamos da identidade religiosa, diversas culturas expressam a identidade religiosa. Falar de identidade religiosa é falar de muitas imagens, muitas linguagens. De imagens que são linguagens, por exemplo, uma igreja em bem e silêncio, um mosteiro com pessoas acolhidas, uma casa de religiosos cuidando de crianças, um centro cheio de fiéis, um templo em grande louco a Deus, uma receita em oração. E, talvez, outras imagens que a diversidade cultural nos mostra, todos nos livros. Falamos de pessoas sentadas em moda, buscando alcançar uma ponte entre o seu mais profundo e o subtergio do universo. Falamos de um auditório repleto de crentes, de antigo pastores e as suas soluções imediatas para os problemas dos fiéis. Falamos de identidade religiosa, mas com maria dos fiéis, que inclui-se uma pequena vila luz de fé, na seguida imagem de santo e santo de emoção. Falamos de identidade religiosa em uma mesa de trabalho cheio de cristais, de montes, de salvos, de fita e margem de amuletos, que visam a atrair os fiéis e afastados da união. Todas essas situações e muitas outras são expressões de uma linguagem de uma identidade associada a uma tradição religiosa que mostram que cada cultura tem um jeito próprio de sistematizar sua linguagem e estruturar sua identidade religiosa. Linguagem de identidade religiosa. Cada cultura apropria-se de uma linguagem religiosa a partir do próprio idioma e estabelece a própria linguagem para comunicar-se como sagrado. A linguagem religiosa também possibilita que as pessoas tenham formas e expressões simbólicas de suas identidades religiosas. Assim, o idioma que expressou e tornou conhecida uma identidade religiosa é a principal forma de uma linguagem religiosa. Por exemplo, no islamismo a linguagem religiosa é o arado clássico. que foi feito ao corão do livro sagrado do islamismo, ele está escrito em árabe clássico. No gubismo, o livro do gubismo, ele está escrito em San Cristo, que é a linguagem oficial do gubismo manainã. No cristianismo, a linguagem é o arabaico, que é a língua dos discípulos de Jesus, juntamente com o hebraico. E, ainda hoje, o gubismo é o gubismo. O gubismo, o idioma é o santo, que é a linguagem original do gubismo manainã. Já na tradição, o gubismo é o padre, que é a linguagem dele sagrada. No cristianismo, é o aramaico, que é a linguagem dos discípulos de Jesus, juntamente com o hebraico. Já nos primeiros cristãos, eles eram o novo reino do judaísmo. Eles usavam aquele idioma grego, que tem influência helênica. Já na religião afro-brasileira, a linguagem sagrada mais utilizada, são os idiomas Iorubá, Bantu e Mina. Nas tradições indígenas, os idiomas são diversos e a linguagem é muito variável, devido a participar os pontos ativos em cada região do continente americano. Toda linguagem é produzida em determinada situação, num dado espaço e num dado tempo. Por isso mesmo, seja qual for a forma da expressão, uma linguagem só fala sentido para o outro, se ele tiver conhecimento que permitam compreender o contexto da expressão e das suas linguagens. O que eu gostaria que vocês fizessem? Procurem ouvir a música de Argonha de Chalobana, Monte Castelo. Procurem ouvir, pessoal, a letra. Ela é inspirada na carta de São Paulo ao Corinthians. Ela fala do amor eros e do amor ar. O amor eros, que é o amor amor árabe, em recorte do famoso sonho de Camões. E o amor árabe, árabe, que é o amor divino, em passagens de cartas de São Paulo aos Coríntios. Notem que Árabe, Árabe e Elos não esgotam a riqueza das manifestações do sentimento do amor. É comum apresentar-se uma terceira expressão de amor, geralmente denominada amor épico ou patriótico. É o amor árabe intervina não apenas como um lugar que se nasceu e se constrói a própria vida, mas principalmente como uma comunidade que se faz parte efetiva e efetivamente. É, por exemplo, o amor encostado por um soldado brasileiro durante a Guerra Mundial na conquista de Monte Castelo. Monte, pessoal. Até aqui nós trabalhamos o texto do Senhor Religioso e eu vou deixar umas atividades para vocês. Bom, não esqueçam de responder essas questões, não esqueçam de colocar o nome, a data, o título. Nome completo, pessoal. Bom, a atividade que eu estou falando para vocês, sabemos que é preciso que o leitor acione sempre o seu conhecimento do mundo, a fim de que a leitura e a linguagem não for utilizadas tenham sentido. Para pensar e a letra e responder sobre. Como aparece o amor árabe? Depois que vocês lerem, ouvirem a música, observarem a lenda da música, vocês vão responder essa atividade. Como aparece a dorada na música? Qual o significado dos adorelos? Que papel social cumpre a linguagem vinculada a essa música? Essa música atende que nível de pessoas? Fazendo memória, aí vocês vão pesquisar, tá? Qual a história da conquista de Monte Castelo? Faço bem resumo de mim, o que isso trata, tá? Aí parece que eu queria responder sobre a passagem da Bíblia em Coríntios 13, do versículo 1 ao 13 da Carte de São Paulo de Coríntios. Leia o texto, depois vocês respondam, pesquisa essa parte da Bíblia e depois vocês vão responder a atividade 3. 4. Faça o levantamento das formas da linguagem verbal e não verbal que os alunos utilizam no dia a dia. 5. Qual é a linguagem verbal? 5. Qual é a linguagem verbal que vocês usam muito no celular? É isso aí. E qual é a linguagem verbal? 5. Identificar as formas de linguagem corporal utilizadas pelas componentes brasileiras. 6. Quando eu olho, estou na sala de aula, ok? 6. Qual é a forma de linguagem corporal que elas veem em alguém que você identifica numa pessoa? 7. Por exemplo, uma pessoa que dorme no dia, como que ela fica na cadeira? 8. É uma linguagem de expressão corporal, ok? 6. Verificar as situações em que os componentes das classes utilizam linguagem vista. 7. Qual é a situação que os colegas utilizam linguagem vista, ou seja, o verbal ou não verbal junto, para se comunicar no seu cotidiano? É isso aí, pessoal. Entendeu, né? Então, não esqueça, tá? 8. Faça a atividade numa folha, vou recolher todos os nossos retornados. 9. Lembre-se, cada atividade de vocês é um pontinho a mais para vocês, ok? 10. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, se cuidem, tá, pessoal? 11. Laudou a louca, eu sinto a nossa salada. 11. Leia 8. 12.